Olá, queridos rapazes do Senhor Jesus, passando aqui para trazer a palavra da parte de Deus para mim e para a tua vida. A Bíblia vai nos falar que um certo dia Pedro estava dentro da prisão e o Senhor vai enviar um anjo para arrancá-lo daquele lugar. E sabe o que é interessante? Quando Pedro contempla o anjo ali naquele lugar, ele imagina até que seja um sonho, de tão impossível que parecia. Sabe, aquilo que Deus vai fazer na tua vida vai ser tão grande que você vai ficar como quem está sonhando. Você vai até olhar para o lado e perguntar, fulano, isto está acontecendo comigo mesmo? Porque vai parecer um sonho, a realização de um grande sonho. Deus, ele fala para o teu coração neste exato momento, vai vir surpresa dos céus. Aquilo que para você era impossível de acontecer, aquilo que era possível de se realizar, que talvez você está aí, ó, preso nas tuas limitações, talvez você está aí com teu coração entristecido, porque está longe do alcance das tuas mãos. Deus, ele fala para você nesta hora, te prepara para ficar como quem sonha. Te prepara para olhar e a primeira instância ficar até mesmo sem acreditar, porque vai ser algo tão, mas tão tremendo que Deus vai fazer, que aos teus olhos vai parecer algo impossível. Mas o Senhor, ele fala para ti que no final de tudo, assim como o Pedro percebeu que era uma providência de Deus para a vida dele, você também vai olhar e vai entender que é uma providência de Deus que o próprio Senhor enviou para a tua vida. Te prepara, Deus faz surpresa chegar dentro da situação cheia de limitações para mostrar que ele é Deus e que ele é contigo. Você, Creta, uma posse, recebe? Confirma aí nos comentários com o teu amém.